Bom, muito boa tarde, queríamos dar-vos as boas-vindas à sessão de lançamento das nossas conversas desconfinadas, com uma apresentação do professor Boaventura de Sousa Santos, que evidentemente dispensa apresentações da nossa parte, que irá refletir sobre os desafios da pandemia na sociedade, nas ciências sociais e para o próprio Centro de Estudos Sociais. As conversas desconfinadas são uma iniciativa coletiva de todo o Centro de Estudos Sociais, que terão lugar todas as terças-feiras, às 4 da tarde, nos meses de junho, julho, setembro, outubro e prevemos até final de novembro com o número de ofertas que têm chegado e de demonstrações de interesse e, portanto, convidamos todos e todas, desde já, a acompanharem dentro do possível, não é, esta nossa iniciativa que reúne todos os investigadores e investigadoras do SES, todos não, mas a grande maioria, que sobre temas das suas investigações e das suas reflexões durante estes tempos e não só sobre a pandemia, vai além dessa reflexão. Passo a palavra ao meu colega Mauro Serapioni, que também é organizador destas conversas desconfinadas, sendo que temos como comentadores e comentadoras hoje os restantes três colegas deste ciclo de seminários, a Gaia Giuliani, o Hugo Pinto e a Cláudia Carvalho, que farão as suas intervenções após a apresentação do professor Boaventura. Sim, boa tarde a todos. Eu, rapidamente, queria somente agradecer, este foi um trabalho coletivo muito, muito interessante, desenvolvemos um trabalho entre núcleos, envolvimos todos, muitos investigadores, com a colaboração da direção, do Conselho Científico, das coordenações dos núcleos e muitos, muitos investigadores, pós-doutorando, doutorando e contamos com a valiosa colaboração de todo o pessoal que trabalha, são funcionários do SES, que está permitindo a realização deste ciclo de seminário. Então, agradecemos todos e passo a palavra. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui convosco e começarmos estes diálogos que desejamos realmente que nos desconfinem. Por enquanto, ainda estamos um bocado desconfiados do desconfinamento, mas tudo será uma questão de tempo. Parabéns, obviamente, à vossa iniciativa, eu acho excelente toda a iniciativa que tem sido feita por vós. E também queria felicitar o SES no seu conjunto, a direção e o Conselho Científico em particular, por causa desta, talvez, a instituição que mais cedo em Portugal, a instituição científica, se deu conta das ciências sociais, claro, que se deu conta da gravidade da situação, alterando profundamente a sua página, pondo a página num modo de convivência extraordinário, de interação com investigadores e investigadoras, com o conhecimento que ia sendo tornado disponível e, como já estamos a ver, estávamos perante uma situação nova e essa novidade eu penso que o SES enfrentou da melhor maneira. Parabéns a todos e a todas. E, naturalmente, continuamos na mesma senda, com a iniciativa atualmente em curso, coordenada pelo colega José Reis e que, obviamente, não conheço o conteúdo, mas pela variedade e pela diversidade dos temas e pelo número de pessoas que concordaram participar numa iniciativa dos José Reis, neste caso, no âmbito do Observatório das Crises e das Alternativas. Eu penso também que estamos de parabéns por essa iniciativa. Bem, eu vou, agradeço-vos muito o convite, obviamente, e tenho todo o gosto em falar-vos, como tenho vindo a falar realmente bastante, ao contrário do que se pensa, as pessoas que estão em casa, eu pessoalmente tenho estado com múltiplas intervenções para vários países e, obviamente, é para mim um gosto enorme de poder estar aqui convosco neste momento. Eu penso que é um momento importante, porquê? Porque eu penso que o século XXI começa com esta pandemia. Os séculos nunca começam no dia 1 de janeiro do primeiro ano do século, começam sempre quando há uma alteração fundamental na vida das pessoas que estabelecem a marca, que inscrevem uma marca nova na história. Por exemplo, o século XIX, no contexto, pelo menos, eurocêntrico, ele significa, entra com a primeira revolução industrial, à volta de 1830, é uma transformação extraordinária. O século XX, eu diria que a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa, são os dois grandes acontecimentos que marcam o início do século XX e este século, em meu entender, tem aqui o século XXI. Não começou com a crise global de económica financeira de 2008, eu penso que começa com a pandemia. Porque a pandemia é algo novo, é uma, é uma, estabelece uma crise diferente, distinta, e, portanto, pelas suas características, e é o primeiro grande fenómeno de uma peste da globalização. Enquanto a peste dita da gripe espanhola de 1918 levou dois anos a abranger todo o mundo, ou praticamente todo o mundo, o novo coronavírus levou três meses a chegar a todo o mundo. É realmente um produto da globalização, desta globalização em que nós nos temos vindo a enfrentar nestes tempos. E, naturalmente, sendo um tempo que parece que inaugura e, ao mesmo tempo, que termina há algum tempo, todos nós temos um pouco a sensação de um fim dos tempos e, eventualmente, um princípio de outros tempos, melhores, piores, as pessoas hoje perguntam-se, sobretudo jovens, perguntam-se profundamente, sobre essa questão. Nestes momentos, normalmente, nas sociedades, há três perguntas que se fazem e que são as três perguntas, elas são a mesma pergunta, de facto, e a pergunta é sempre quem somos, mas que são formuladas de três diferentes maneiras. De onde vimos, onde estamos e para onde vamos. E eu penso que é, basicamente, estas três perguntas que nos devem orientar um pouco, neste momento, para tentar darmos um pouco, fazer sentido, como cientistas sociais que somos, ao tempo que nos deu para viver agora com esta pandemia. E, realmente, só vou olharmos que ela é sempre, estas três perguntas são sempre quem somos e elas vão ser respondidas de maneiras muito distintas, porque vamos assistir, como já estamos a assistir, mas vamos assistir muito mais, a uma disputa de narrativas. Nos próximos tempos, nós estamos, isso já, em muitos países, no nosso, eventualmente, houve um certo consenso das forças políticas no tratamento da pandemia, mas, obviamente, a disputa da narrativa do que se passou, do que se está a passar e do que se vai passar, é uma disputa que vai ser, vai ser dominante, digamos assim, quer ao nível político, quer ao nível científico, nos próximos décadas, não tenho dúvidas. E, portanto, é bom que a gente se posicione sobre isto. E a primeira questão, de onde vemos, eu distingo duas temporalidades aqui, muito rapidamente, porque o meu tema é ir à sociedade, às ciências sociais e ao CESC, portanto, tenho que cobrir estas três áreas muito rapidamente. E eu penso que, no que respeito à sociedade, eu seleciono duas temporalidades. Se não olharmos bem o que é um vírus, que tipo de poder há um vírus? O vírus é um, como temos visto com este vírus, é um poder insidioso, é um poder quase imprescindível, isto é, não sabemos muito bem como é que atua, é um bocado indecifrável, é muito poderoso, não temos armas para nos defendermos dele, e, normalmente, quando, num primeiro momento, não nos podemos defender de alguém ou de um poder muito poderoso, a solução é fugir, é escondermos. E, de facto, o confinamento o que é? O confinamento é fuga, basicamente, é fugir, porque não encontramos nenhuma solução para enfrentar este vírus neste momento. Se não acharmos bem, pensem bem, recomemos uns séculos que houve povos que realmente terão visto a vinda de um vírus, que, provavelmente, nós podemos identificar com os conquistadores e com o colonialismo. Tentem-me-nos pôr na cabeça de pessoas que viviam em África, nas Américas, e que, de repente, há um poder extremamente forte, visível, é certo, diferente do vírus, visível, muito visível, mas muito superior, imensamente superior, tanto assim que os Incas chegaram a pensar que era uma reencarnação superior deles próprios, que estava a chegar ao continente, invencível, quase invencível, das quais, realmente, não havia muita alternativa, senão a fuga. Senão a fuga, esconder-se e, realmente, embora se desse luta a esse vírus, como nós estamos a dar, com produtos, com isto e aquilo, realmente, muita gente terá olhado para o começo do colonialismo fora da Europa quase como se fosse um vírus. Metaforicamente, nós podemos dizer que o colonialismo foi a primeira pandemia, a grande primeira pandemia da modernidade ocidental. E, realmente, de facto, vejam que muitos daqueles que foram colonizados, se levarmos a metáfora um bocadinho mais longe, podemos ver que ela teve a fuga. O que eram os runaway slaves, os escravos fugitivos? Eram os escravos que fugiam exatamente dos senhores da dominação para fazer os seus quilombos, os seus quilombos, os palenques, os seus territórios, territórios zumbi, palmares, o que eram? Eram, realmente, quarentenas defensivas. Era para fugir, realmente, ao poder. E os povos indígenas, alguns sempre viveram nos territórios ancestrais, onde ainda hoje se encontram, mas, como sabemos, sobretudo os povos indígenas andinos, não viviam, propriamente, nas zonas remotas dos Andes, como agora vivem. Eles, muitas vezes, foram expulsos das suas terras, nas planícies, das melhores terras, ou, então, fugiram. Refugiram aos conquistadores, fugiram para as zonas remotas, onde não chegassem. De novo, a ideia de uma quarentena, que é o que vêem agora alguns povos indígenas da Colômbia, do Brasil, a fazerem a mesma ideia de proteção em relação a esse coronavírus, que, no fundo, também vem trazido, obviamente, por europeus. E, como sabemos, os europeus fizeram guerra biológica com a varíola e mataram muitos indígenas, obviamente, com base nisso. É conhecida a situação no México, os portugueses também usaram isso, os espanhóis, obviamente, e os norte-americanos usaram isso também para dizimar os indígenas da América Latina. Portanto, foi a primeira pandemia. E agora pensemos um pouco como cientistas sociais. É uma pandemia para a qual ainda não temos vacina. Já lá vão cinco séculos. Nós continuamos a ter a recorrência desta pandemia. O racismo, a concentração de terra, a expulsão dos camponeses, a expulsão dos indígenas. Continuamos ainda, não temos ainda, uma vacina para esta pandemia. Portanto, por vezes, as sociedades levam muito tempo a curar-se disso mesmo. Portanto, talvez a primeira temporalidade fosse esta. Mas há uma outra que eu vos quero chamar a atenção. E, naturalmente, muitas outras podem ser construídas, não é? É que, realmente, a outra ideia que o vírus tem para quem é vítima dele num primeiro momento é que não tem alternativa. Se não, como digo, fugir, esconder-se, proteger-se o mais possível, porque não há alternativa. Viver sem o vírus, digamos assim, não é possível. Se nós virmos bem, nós também, agora, uma outra temporalidade, muito mais curta, em que nós, de alguma maneira, nos encontramos, é um mundo sem alternativas. Vivemos há cerca de 40 anos, sobretudo, desde que, simbolicamente, se quiserem, com a queda do muro do Berlim, mas mesmo antes, a partir da queda do Allende, se quiserem, em 1973, e das ditaduras do Brasil e da Argentina, depois, obviamente, Margaret Thatcher e Ronald Reagan, temos aí a ideia, que depois culminou com a queda do muro do Berlim, que não há alternativa. Portanto, nós temos um capitalismo, e o capitalismo é o fim da história, e é um capitalismo neoliberal de privatização, de liberalização, de comercialização da vida, da transformação da sociedade num bem mercantil e nada mais do que isso. E, de alguma maneira, esta é uma pandemia em que a gente se encontrou. E esta pandemia, também, não tivemos uma vacina, até agora, contra ela, porque a vacina seria uma alternativa a esta sociedade. E essa alternativa não existiu até agora. Portanto, neste momento, quem sabe, se esta pandemia do coronavírus pode ser, atuar como uma vacina contra esta sociedade. Portanto, nós procuramos uma vacina. A vacina não é a vacina que nos cura do vírus, em meu entender. Eu procuro outra vacina. É a vacina que nos procure libertar da sociedade capitalista, colonialista e patriarcal em que a gente vive. E, portanto, há alternativa a outra sociedade. Portanto, estas duas muito diferentes temporalidades nos mostram, de alguma maneira, de onde vimos, onde estamos. Onde estamos. Podia continuar, bastante, estou a escrever, como sabem, um livro sobre a pandemia, sem um pequeno librito que já todos, muitos terão lido, mas foi apenas um sumário do que estou a escrever e que estará disponível nas livrarias e já em várias línguas a partir de setembro a outubro. Eu acho que onde estamos, no fundo, eu tenho usado muito a ideia de que o vírus não é, obviamente, um inimigo. Nós precisamos de vírus e de bactérias, não podemos viver sem eles, mas é um pedagogo, um pedagogo muito cruel, porque, de alguma maneira, é alguém que nos está a querer mostrar alguma coisa, talvez até dar-me uma lição, mas, infelizmente, não pode dar essa lição, nem dar essa mensagem, sem ser por através da morte, e, portanto, causando a morte. É, portanto, muito cruel este tipo de pedagogia. E essa pedagogia, realmente, a muito entender, está-nos a mostrar várias coisas. E isso é, talvez, de alguma maneira, onde estamos, é nessas várias coisas. Onde estamos? Mas, claro, estamos, obviamente, com as veias abertas. Eu penso, usando uma metáfora do Eduardo Galeano, querido amigo, eu diria que agora não são as veias abertas da América Latina, são as veias abertas do mundo. As desigualdades, o mundo de exclusão, de discriminação, está aí aberto. O vírus não é democrático, ao contrário do que muitos pensaram. O vírus pode ser imprevisível, é caótico, na forma como ele entra nas sociedades, mas discrimina, ou seja, ele vinca as discriminações da sociedade, não mata indiscriminadamente. Há pessoas, grupos sociais, que são exatamente aqueles que sempre estiveram mais vulnerabilizados, porque, realmente, eles vêm de muitas pandemias. A pandemia da fome, a pandemia do racismo, a pandemia da falta de água potável, a pandemia da brutalidade policial, da repressão do Estado repressivo. Vêm de muitas pandemias que os tornaram muito vulneráveis. E agora, o coronavírus, obviamente, aprofunda essa vulnerabilidade. E é por isso que nós, um pequeno canto do mundo que se pode proteger, exatamente, estando, obviamente, fixado nestes ecrãs de televisão dos nossos computadores, somos uma pequena proporção das populações no mundo que podem fazer isso, e dependemos daqueles que são a carne de canhão, para sempre. São aqueles que nos trazem a comida, que nos trazem a comida, e que mantiveram as sociedades a funcionar para que nós pudéssemos estar aqui, na situação em que nós estamos aqui a conversar. Portanto, essa carne para canhão é, obviamente, muito difícil de entender, mas é muito fácil agora de ver, obviamente. E nós, que nos disputamos as nossas teorias, é bom que saibamos que essa carne para canhão está aí muito clara. E é por isso que aqueles que no período anterior tivemos, porque o sistema de capitalismo, de colonialismo e de patriarcado, no meu caso, são as três grandes dominações da modernidade, digamos assim, o sujeitaram, de alguma maneira, obrigaram-nos a uma situação de sobrevivência. O que é sobreviver? Sobreviver é viver para a morte. E agora é a morte que ocorre. O coronavírus, de alguma maneira, apressa isso. Mas, obviamente, que não é a única lição. Uma outra lição é que nós tivemos, até agora, neste mundo sem alternativa, tínhamos, no entanto, uma solução mágica. Como no passado, todos os povos que não encontravam uma solução para resolver os seus problemas, inventavam, por vezes, os vozes expiatórios, não vou entrar nisso, é uma longa história, ou até os rituais mágicos. Nós tivemos, até agora, um ritual mágico. Eram os mercados. Os mercados resolvem todos os nossos problemas. Portanto, que, se nós temos problemas, é porque o mercado ainda não penetrou suficientemente na educação, na saúde, na previdência social, nas diferentes áreas. Ora bem, é evidente que este vírus veio-nos dizer que isso era uma mentira histórica, porque exatamente no momento em que os povos se sentem aflitos, o mercado desaparece. Nós viemos a dizer, desde há algum tempo, que era a Goldman Sachs que governou o mundo, e é verdade, ao nível financeiro é a Goldman Sachs, que metafóricamente, de alguma maneira, governou o mundo, a Goldman Sachs desaparece. Naquele momento, ninguém vai pedir à Goldman Sachs que o proteja. Onde é que a pessoa recorre? Ao Estado, obviamente. Não havia outro instituição. Não é porque quisessem, por opção, mas que não havia outro. Acontece que este Estado também já tinha sido vítima da pandemia dos estes 40 anos do neoliberalismo e, portanto, foi incapacitado para dar uma resposta. E aqui, realmente, nós vemos isso na Europa, a arrogância dos europeus do norte global de que nunca são atingidos, porque nunca fomos invadidos, fomos invasores, treinados para serem invasores, não treinados para serem invadidos, e sempre que houve uma invasão ficamos perdidos. É o caso dos Estados Unidos, pela primeira vez a serem invadidos na história e não sabem o que fazer. Pois bem, nós, os europeus, obviamente também com uma grande arrogância. Isto, afinal, vai ser uma coisa muito forte. Houve muitas epidemias, foi sempre um problema do Sul, a da África, a da Ásia. Não é um problema nosso, é uma grande arrogância. Mas essa não foi a razão principal. Essa aí, quando as mortes começaram, as coisas mudaram. O problema é que o Estado tinha sido incapacitado para poder proteger eficazmente as pessoas. O neoliberalismo passou, nos últimos 20, 30 anos, a destruir o Estado, os serviços de saúde. O Serviço Nacional de Saúde português, há 20 anos, estava melhor do que está hoje, para poder defender a vida dos cidadãos. A Itália e a França foram os países que tinham privatizado mais a saúde. O resultado está aí à mostra, está bem visível. Portanto, e além de mais, tinham outros problemas, obviamente, a autonomia, não vou entrar, está aí o Mauro, que conhece muito mais desta situação que eu. Mas a verdade é esta, quer dizer, o Estado foi incapacitado. E agora foi o Estado chamado a proteger, não a reprimir, mas a proteger. Portanto, a ideia que nós podemos dizer é que o neoliberalismo, de facto, como modelo de sociedade, está completamente desacreditado. Não tem nenhum crédito, neste momento, porque realmente, nós agora, toda a gente fala, daqui para adiante, a educação, a saúde, tem que ser um investimento. Como é que se pode fazer um investimento dentro deste marco, em que tudo tem que ser privatizado, desde que dê lucro, e portanto, não pode ser um serviço público, um bem essencial? Que é isso de bem essencial? Que é a nossa luta neste momento? Como é que nós podemos voltar à ideia de bens essenciais que estão presentes, está em todas as sociedades, menos nesta, dominada por neoliberalismo? Portanto, nós temos aqui um problema grave, que é exatamente saber, então, qual é a alternativa, e realmente o coronavírus, pelo menos, está a tentar nos mostrar que realmente alguma alternativa deve ser. Mas como não há, digamos assim, uma alternativa neste momento, este é um tempo interessante para cientistas sociais, para filósofos, para todos, em geral, para aqueles que têm o privilégio de poder continuar a pensar, e por pensarem que os seus corpos estão relativamente protegidos. É que é um tempo tão disponível para o pensamento distópico como para o pensamento utópico. Neste momento, é um tempo do apocalipse, e muitos cientistas, aliás, sociais, eu cito uma gamba, eu podia citar outros, vem exatamente com um pessimismo histórico extraordinário do apocalipse, no fim dos tempos, não é? E, portanto, tem grande solução. É uma coisa que vem de trás, não vem de agora, não é? Isso vem dos anos 60, que esta situação já tem vindo este pensamento distópico. Agora, sobretudo, aparece cada vez mais forte. Será só o best? Não. Também surge o outro, são aqueles que pensam, que, como eu, que realmente esta pode ser também a grande oportunidade para começarmos a pensar em alternativas. Uma alternativa a este modelo civilizacional. Eu tenho vindo a defender que o grande problema nos últimos 40 anos foi que os processos políticos foram separados dos processos civilizatórios. Até há 40, 50 anos, dentro do campo político era possível discutir alternativas. não eram alternativas até necessariamente radicais, em meu entender, muito menos daquilo que a gente pensa que é necessário agora. Mas falava-se no socialismo, no comunismo, como alternativas, digamos, civilizacionais, até o próprio anarquismo tinha as suas propostas. De alguma maneira, tudo isso desapareceu nos últimos 40 anos e, portanto, nós deixámos de ter a possibilidade de pensarmos, digamos assim, em termos civilizatórios. se quiserem, em termos culturais profundos, de uma outra cultura e ficámos realmente em quarentena. Nós ficámos na quarentena do neoliberalismo, que é uma quarentena diferente daquela que impusamos aos índios e aos escravos fugitivos, não é? Dos quilombos. Porque essa era uma quarentena defensiva, esta foi uma quarentena ofensiva. É totalmente, como nós fomos metidos, auto-metidos dentro desta quarentena. Portanto, é possível agora voltar a discutir processos políticos com processos civilizatórios, isto é, para que possamos continuar a pôr na agenda política outro modelo de sociedade, outro modelo de vida e de convivência. Bem, eu penso que esta é a grande questão que nós temos na frente e eu penso que essa é uma questão que nós devemos discutir. No trabalho que estou a fazer, eu distingo três possíveis cenários. ao contrário de que muitos cientistas sociais vão avançar apenas um cenário consumante as preferências, eu observando e penso, procurando trabalhar muito, grande parte do meu trabalho, devo-vos dizer, nos últimos dois meses, não tem sido cientista social, são agentes de saúde. Tenho falado para as favelas do Brasil, da Colômbia, do Buenos Aires, para os povos indígenas do Sertão, da Amazónia, para os povos indígenas da Colômbia, praticamente para lhes fazer ver como é que se podem proteger, como é que podem, obviamente, dentro das suas condições, o que é que se está a passar e como é que se podem proteger. E é deles que eu vou recolhendo algumas das ideias que eu vos posso pensar e que depois naturalmente priorizo, que é o meu papel, como teórico de retaguarda, como costumo dizer. Eu vejo três cenários possíveis. O primeiro cenário é o cenário de que tudo vai voltar ao normal. não vai, nós não vamos entrar num período de pós-pandemia, nós vamos entrar num período de pandemia intermitente, vamos soltar-nos um pouquinho, depois vamos ter que recuar, depois virá uma segunda onda, se altamente pode não ser uma segunda onda, pode ser uma outra mutação do vírus. Se este modelo de sociedade não for alterado, nós teremos com muito mais recorrência as pandemias. Sempre houve epidemias, mas agora serão de outro tipo porque se estendem ao globo com uma grande rapidez. Portanto, nós vamos entrar num período de outro tipo de novo normal. Aliás, se fosse o normal que nós queremos, aqueles que estão minimamente protegidos, é o normal da morte, é o normal dessas populações da carne para canhão. Não é essa a normalidade que eles querem. A normalidade da fome, a normalidade das doenças evitáveis, a normalidade da repressão policial, a normalidade de ser vítimas de racismo, como está a acontecer agora de uma maneira violenta nos Estados Unidos. Portanto, há realmente uma grande ideia e agora nós olhamos para os noticiários e a ideia é quando é que vamos voltar a economia ao normal. Tudo parece que vai voltar na mesma, não vai voltar. É evidente que pode haver, se tudo for voltar na mesma, imagina, os Estados estão sem endividar. Na Europa pode haver alguma almofada que ainda não sabemos muito bem quanto é que vai ser essa almofada de proteção. mas em geral no mundo e é isso que nos deve interessar, o SESC sempre esteve aberto a uma posição, procurou uma posição não oracêntrica, olhar a Europa dentro de um contexto mundial e o mundo dentro de um contexto europeu e ao contrário, é evidente que os países estão a endividar, se estão a endividar têm que pagar essas dívidas. Se vão pagar essas dívidas pelo sistema atual, então é mais austeridade. Mas vejam o que é que se passava antes da pandemia. o Chile estava em pé de guerra precisamente a dizer basta, já não aguenta mais. E sabem que neste momento as pessoas estão na rua, no Chile, com um slogan absolutamente trágico, que diz assim, eu prefiro morrer de coronavírus do que morrer de fome. Este é o slogan nas ruas de Santiago hoje em dia. Porquê? Porque exatamente tinha basta, era a palavra das lutas. Mas o mesmo se passava na Colômbia, com o paro cívico da Colômbia, já há vários meses, o Líbano, a Tunísia, a Argentina, até o Alberto ser eleito, quer dizer, nós temos vindo a passar por períodos de grande convulsão social e imaginem o que é que vai ser depois. Eu suspeito que se nada mudar, a democracia desfigurada como está, basta ver o caso do Brasil, nem sequer essa disfarce vai aguentar. De alguma maneira o Brasil é um laboratório. As medidas que o Paulo Guedes quer implementar não podem ser implementadas e ele sabe muito bem a democracia, porque ele tem a experiência, obviamente, do Chile. E, portanto, o Bolsonaro é apenas um disfarce, digamos assim, para um golpe que não será democrático para que possam ser impostas aquelas medidas de uma ou de outra forma. É evidente que há luta e neste momento sinto-me hoje mais animado que ontem depois das manifestações de domingo. No Brasil, de todo modo, é um laboratório que está aí sobre se a democracia sobrevive. De todo modo. E vejam que num país ao lado, como a Espanha, apesar de toda a tragédia da vida, a extrema-direita continua a avançar, continua a ser extremamente agressiva. Há um governo que, apesar de tudo, fez aquilo que podia. E, portanto, nós estamos a ver que os governos de extrema-direita, que foram os mais ineficazes em defender os pobres das pandemias em geral, Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, não estão a perder por isso necessariamente. É natural, possam vir a perder, mas é evidente que ainda estão no poder e vão continuar ainda no poder. Será que um governo de extrema-direita ou de direita muito radical poderá continuar a ser eleito em tempos de pandemia intermitente? É uma questão que nós devemos pôr. Em princípio, não devia ser possível. Mas e as fake news? E as notícias falsas? E a manipulação da opinião pública? E os interesses económicos estão por detrás? Portanto, eu penso que não vai ser igual, vai ser pior neste cenário. Este é o primeiro cenário. As coisas vão piorar muito e isso vai ser uma tragédia humana, digamos assim. O segundo cenário é o cenário para que as coisas mudem para que tudo fique na mesma. Eu chamo a esse cenário um cenário realmente de pele capitalista com uma máscara socialista. Então, disfarce que vai ser, bem, vamos investir mais em saúde, vamos fazer mais alguns investimentos em infraestrutura, mas não vamos alterar o modelo de desenvolvimento nem de consumo. Vamos continuar a querer o nosso consumo como temos, vamos continuar a explorar a natureza como exploramos, contaminar os rios, a mineração a céu aberto, expulsão de camponeses, expulsão agronegócio, agroindústria, vamos continuar a fazer a mesma coisa. Sabemos hoje que há uma relação muito grande entre as mudanças climáticas e a recorrência das pandemias. E, portanto, são dois dos grandes fatores que estão aqui, por um lado o comércio de animais selvagens, por outro lado, e esse é muito complexo, estou a analisar no livro cada um deles, mas as mudanças climáticas, na sexta-feira, eu vou ter outro seminário aqui no SES, com um pós-doutradumento, o professor Charbel, Nino, que vem de Salvador e que está connosco aqui em Coimbra, vamos fazer o seminário sobre a ciência, não vou tratar dessa questão. Mas é evidente que esse modelo vai continuar na mesma e, portanto, nós vamos continuar até para o mês e, portanto, não há vacina, mas mesmo que haja uma vacina, haverão outras, porque é outro tema que a gente depois tem que saber, é que a gente podia ter eventualmente vacinas mais eficazes para mutações dos vírus. Mas como a indústria das vacinas está na mão do capitalismo, as empresas que as produzem querem ganhar todos os anos com lucros absolutamente fabulosos com a nova vacina para as novas versões de um determinado vírus. E, portanto, nós estamos metidos com uma ciência dentro do capitalismo que é esta da indústria farmacêutica e da investigação médica que se não sair desse horizonte nós também não temos saída. portanto, pensar que são eles que vão ter a solução é mais uma tentativa de melhoria para que tudo fique na mesma. E, portanto, tudo de volta é evidente ao mesmo. O terceiro cenário é aquele cenário que depois podemos discutir, mas eu, obviamente, porque quero tratar os outros temas, é o cenário em que eu estou a dedicar mais atenção, todos me conhecem, sou um utópico, sou um homem do pensamento alternativo e uma pessoa, portanto, que luta por alternativas, não sou capaz de pensamento apocalíptico e pessimista. Eu penso que tem que haver uma solução e é essa que eu colho sempre dos movimentos com que eu trabalho. Porque quem está realmente no meio destes perigos todos sem defesa não se pode dar ao luxo de dizer que não há alternativa, porque a alternativa é a morte, tem que encontrar uma solução. Nós temos a responsabilidade dos cientistas sociais solidários é, no mínimo, de podermos realmente contribuir para que haja essa solução. Eu penso que eu estou a trabalhar nesta solução a dois níveis. Por um lado, é uma alternativa a quem conhece minimamente o meu trabalho das epistemologias do Sul, é uma alternativa que tem um horizonte anticapitalista, anticolonialista e antipatriarcal e, portanto, define exatamente o que serão as vidas de instituições numa situação livre, tem um elemento utópico, mas depois está esse trabalho que eu estou a dedicar mais atenção que é a transição paradigmática. Ou seja, nós não podemos mudar de civilização ou de cultura de um dia para o outro. Nós temos é que sinalizar que há alternativas e que pode haver outra maneira de pensar, que é possível viver para além do capitalismo, para além do patriarcado, para além do colonialismo, mas temos depois de ter um período de décadas que, provavelmente, de transição paradigmática. E, portanto, eu estou a trabalhar e convido a todos, depois colaboramos e continuamos a discutir quais serão as transformações nessa transição. Eu estou a analisá-la dentro daquilo que me é mais próprio, obviamente, e não posso tratar todas as questões, obviamente, é uma refundação do Estado, é uma refundação da democracia, é uma refundação das economias, é uma refundação da educação. São, pelo menos, estas áreas que têm que ser tratadas ao longo deste período de longa transição. E, portanto, estes são os três cenários. Agora, a segunda parte, muito rapidamente, é qual é o impacto disto para as ciências sociais e para a sociedade, para o ser. Bem, eu penso que nós temos dois problemas daqui em diante. O primeiro problema é que a sociedade está-se a transformar. A sociedade é uma sociedade que, depois do vírus, por tudo aquilo que eu acabei de dizer, nós temos que a primeira coisa que nós temos de ver é ser os nossos quadros teóricos, os conceitos que nós usamos, se as grandes fraturas que nós temos identificado com a classe, a raça e o género, bastam, se há outras que estão aí, aí a surgir. Eu próprio tenho trabalhado um conceito muito forte, como todos sabem, da linha abissal. A linha abissal é dividir a humanidade da desumanidade, da subhumanidade. O que eu hoje vejo muitas vezes é que nós estamos a criar linhas abissais entre os indivíduos. O que é o distanciamento físico pode ser continuado? O que é que significa? É distanciamento social. É quase como se um acrílico mental está a ser criado entre cada um de nós. Mas também não se toca, tem medo de se tocar. E, portanto, nós estamos a entrar numa sociedade de linhas abissais interindividuais, quase. Ora bem, se realmente nós temos esta dificuldade de criar esta distância social, da distância física à distância social, da distância social vamos para a indiferença. Da indiferença vamos para o despotismo, o despotismo normalizado. Quer dizer, é uma solução realmente distópica, digamos assim. Esta parte disso daí a necessidade de pensarmos em alternativas. Será que não temos que alterar os nossos conceitos? Será que não precisamos de outros conceitos que têm por agora de ser metáforas? Ainda há bocado que vos falei de uma, o colonialismo como pandemia. Mas todas as teorias como vocês sabem começam com metáforas. Os conceitos científicos que nós chamamos conceito científico é um conceito metafórico. Olhem para o conceito de corrente elétrica. De onde é que vem a palavra corrente? Corrente dos rios, obviamente. Hoje toda a gente diz que a corrente elétrica é um facto, não é uma metáfora. É uma metáfora literalizada. Vamos ter que literalizar mais metáforas de aqui para diante? Impossível. Portanto, eu penso que esta sociedade vai ser uma sociedade diferente que pode levar a novos tribalismos. Por exemplo, agora vejo que as pessoas só se tocam dentro da família. A gente pode ir a um restaurante, mas tem que ser aquele grupo que pode estar junto de si. Os outros são estranhos. São diferentes, são ameaças, digamos assim, à nossa saúde. Será um novo tribalismo? Voltar à família? Só? E a família é uma pequena comunidade? Bem, é algo que nós temos que imaginar e encontrar formas de poder combater esta ideia. Portanto, que sociedade é esta que se vê no nosso horizonte? Segundo problema, e os métodos e as teorias para estudar? Como é que métodos é que vamos fazer? Se levarmos muito a sério esta ideia de agora estarmos todos a fazer esta coisa dos webinars e tudo ser por internet, etc, etc, vocês estão a ver qual é o efeito que isto vai ter nas metodologias. Onde é que estão as metodologias qualitativas? Presenciais. Como é que é para mim, então pessoalmente e para aqueles que trabalham pelo mundo fora, a partir das ideias das epistemologias, do sul, como é que o saber não saber com? Como é que eu sou com o outro se eu tenho um acrílico mental entre mim e ele ou ela? Quer dizer, dá-me a impressão que o que vem por aí é exatamente uma inflação de métodos quantitativos. Aliás, veem que a nossa ignorância se disfarça com gráficos e com estatísticas. Nós não sabemos muito sobre o vírus, mas sabemos tudo sobre gráficos e estatísticas. É exatamente isso que vocês veem nos noticiários. Os gráficos e as estatísticas é o modo contemporâneo de se esforçar a ignorância. Ignorância de fundo do que está a acontecer. Portanto, eu penso que nós vamos poder passar para um tema em que as nossas metodologias, como é que eu, alguns de vocês poderão ter lido O Fim do Império Cognitivo, um capítulo dedicado à experiência profunda dos sentidos. A experiência profunda dos sentidos exige corpos. É um conhecimento de corpos. de corpos em contacto, em solidariedade. Ora bem, como é que é possível isso no meio desta lógica nova? Portanto, nós temos aqui um problema grave. Obviamente que temos que estudar muito bem. E isso foi o problema, obviamente, para toda a educação, para a universidade e, obviamente, para o SESP. A universidade é uma das instituições mais antigas da modernidade. Eu não vou, todos sabemos, aqueles que têm acompanhado o nosso trabalho, mas a gente sabe que as primeiras universidades vêm dos colégios islâmicos do século 9 de Bagdad. Vêm de Timbuktu e vêm da Universidade de Al-Azhar, no Egito. Nós, na Europa, aceitámos a falsidade de que as universidades eram europeias e que tinham começado em 1290 em Bolónia. Mas é uma ficção. Mas, mesmo assim, uma ficção já são oito séculos, não é? E, portanto, a camisa de nove séculos. Então, como é que é? Esta instituição pode acabar. Porque esta instituição, até porque o novo se chama, é a universidade. A universidade é a universalidade da convivência. Para além da família, era na educação e na universidade que se dá a convivência e a sociabilidade. O currículo é uma parte muito pequena da educação. E, portanto, a educação tem que ser presencial, não pode ser de outra forma. E, no entanto, nós já vemos aqui campeões da educação à distância, da transformação da educação em algo digital. É o fim do processo educativo, é o fim da universidade. Não tínhamos dúvidas disso. Todos nós que demos aulas, como eu e como muitos que eventualmente nos estão a assistir, sabem a diferença que fez quando a gente teve que dar aulas desta forma que estamos a dar. A gente não está a olhar as pessoas, a gente não está a ver os corpos, não está a ver os gestos, não está a ver, não está em contacto uns com os outros, estamos distantes. Portanto, é outra coisa completamente diferente. Mas eu quero advertir, quero advertir, que tal e qual como acontece na sociedade, esta pandemia vem dentro de outra pandemia na universidade. A universidade já estava a ser vítima de uma pandemia. Essa pandemia chama-se capitalismo universitário. e esse capitalismo universitário tem dois pilares fundamentais. É a instabilidade profissional, a precariedade profissional dos investigadores e o produtivismo dos professores. O terceiro pilar é a transformação dos estudantes em consumidores. Estes três pilares estavam aí. Há 30, 40 anos, quem quisesse dedicar à ciência dedicar-se e tinha uma certa confiança que iria ter a possibilidade de uma estabilidade para poder pensar, para poder investigar. Hoje, quem investiga, e nós temos visto isso, os nossos investigadores que estão nessa situação, que são a maioria, têm vindo a alertar, obviamente, para soluções sistémicas, que têm que ser encontradas, mas que, obviamente, no SES não as podem, obviamente, encontrar sozinhos, mas é, obviamente, a precariedade e a produtividade que também transformou os professores e os docentes e os investigadores em gente que, realmente, não têm que pensar, têm apenas que escrever, mesmo que seja repetir a mesma ideia. E, ainda por cima, têm que escrever, não na sua língua, mas numa língua estrangeira, o que é, obviamente, um tirar-nos completamente da responsabilidade social que temos na nossa sociedade. De maneira que eu vejo aqui que também aqui há uma oportunidade. Esta pandemia pode ser uma oportunidade para resolver as pandemias que estavam em cima da universidade. A universidade de Coimbra, por exemplo, pode, no futuro, ter esta situação de pesadelo é que as únicas presenças consistentes na universidade são os turistas, não são os estudantes, não são os professores. Uma universidade como esta, que agora tem uma arrecadação de cerca de 6 milhões de euros por ano de turistas, pode, realmente, centrar-se em receber turistas e não em receber estudantes e professores. Eu penso que isso é um pesadelo, mas é bom que a gente alerte as autoridades para isso. Para o SES, tudo isto é mais difícil. Porquê? Porque o SES, digam o que disserem, nós sabemos muito bem da insatisfação de muitos, etc., e de muitas, o que é perfeitamente normal e é saudável na medida em que a gente sabe e reconheça também tudo aquilo que tem feito. A gente sabe que muitos estudantes vieram e até investigadores vieram para o SES para a escola do SES. E a escola do SES só se vê de fora, não se vê de dentro. Quem está dentro não a vê. Mas quem está vendo de fora via não só um pensamento crítico ou um pensamento democrático, mas via também uma forma diferente de convivência, uma certa comunidade feita de muitas comunidades científicas, mas que a parte presencial era fundamental, não é? E por vezes já se tinha começado a pandemia da distância entre professores, investigadores e os estudantes, já tem começado, tenho que reconhecer, que hoje cheguei a ser criticado por organizar os jantares com os meus estudantes depois das minhas aulas, com o argumento que um professor não se deve aproximar demasiado dos estudantes. Quer dizer, a pandemia já estava dentro, digamos assim, isto agora apenas se agrada. Agora, quando perdemos isso, é que vamos ver o que era bom de ter um convívio saudável onde não se fala de ciências sociais e se recita poesia, se dança, se canta, se come e se bebe. Isso é parte da universidade, absolutamente parte integrante. Portanto, eu penso que o SES, como todas as instituições de ciência, tem que lutar para não ser uma instituição fantasma. Uma instituição sem investigadores presentes e sem estudantes presentes é uma instituição fantasma. É outra coisa diferente, como será a universidade diferente. Portanto, o SES tem uma responsabilidade muito grande em fazer riscos calculados. Ou seja, nós temos realmente que ter cuidado com os nossos investigadores, com os nossos estudantes, investigadoras, com o nosso pessoal técnico, particularmente aqueles que estejam em zona de risco, particularmente de risco, e isso deve ser calculado, porque o risco tem que ser calculado, mas devemos, além disso, e tendo isso em conta, promover o mais possível o caráter presencial, daquilo que for possível. É certo que uma presença com distância de uma sala de aula é ainda um falso presente, sobretudo para nós, que queremos proximidade entre as pessoas. É uma presença ausência, é uma presença quase falsa, não é? Mas é melhor que nada. E é pelo menos a ideia de nós começarmos a conhecer as pessoas. Não posso imaginar-me como professor, e penso que de certeza muitos de vós não se imaginam que alguém pudesse dar doutoramento a uma pessoa que nunca conheceu na vida pessoalmente. que apenas conheceu através destes mais. Portanto, eu acho que nós estamos numa posição, o SES vai ter que, não só ao nível das metodologias, das ciências sociais, vejam que nós temos que fazer muito. Porque eu penso, e aliás isso virá muito claramente do livro que estou a escrever, que a arte, a cultura, as humanidades vão ter um papel fundamental. Porque toda a transição paradigmática é sobre diversidade. A diversidade vem da cultura, vem das humanidades entendidas a partir de umas epistemologias, no meu caso as epistemologias do Sul, mas entendidas de uma maneira democrática. Aí é que está realmente mais a possibilidade da diversidade. Elas vão ser muito mais importantes no futuro, em meu entender. E talvez a única forma de lutar contra o novo positivismo, que vai ser um quantitivismo nas ciências sociais, que a gente faz umas estatísticas, analisa e é o que a gente pode fazer. não pode fazer mais outra coisa. Eu ainda venho de uma cultura, realmente, quando comecei a estudar sociologia nos Estados Unidos, era um ponto de viragem. Mas era um ponto de viragem que era quase uma revolução em relação à corrente que então dominava, que é, nós não devemos ter contato com as pessoas, as pessoas são números. Porque só assim é que somos neutros. Isto era um tal quanto passa, nos anos 60 ainda, não é? Portanto, estas coisas vão voltar. Eu penso que o SERS tem que lutar, vai haver uma luta epistemológica muito grande, vai haver uma luta pedagógica muito grande, com tal como muita gente para continuar a viver vai ter que arriscar a vida, o SERS vai ter que arriscar a vida para poder viver como instituição sem perder a identidade. Isto é, nós temos que promover, não irmos pela solução de todos os cuidados e mais nada e, portanto, toda a gente fica fora e as pessoas não aparecem. se nós fizermos isso, seremos, mais tarde ou mais cedo, uma instituição fantasma e isso é a identidade do SERS que, em meu entender, pode ser perdida e não deve ser perdida. Eu estou confiante que isto não vai suceder. De todo modo, aqui estão os alertas. Desculpem-se que tomei um pouquinho mais de tempo, mas eu realmente queria cobrir e foi o seminário que eu normalmente dou a comoção 40 e poucos minutos. Foi exatamente isso que eu vos disse e, naturalmente, agora depois dos comentaristas, dos comentadores e das comentadoras que vão falar estão à vossa também disposição, como estarão eles também, para as perguntas que quiseres fazer. Muito obrigado. Muito obrigada. Excelente. Ficávamos aqui mais uma hora a ouvi-lo. Passo a palavra, talvez, vamos por ordem alfabética, à Cláudia. Pode ser? Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui juntos, ainda que seja assim desta forma, mas acho que é, de facto, um privilégio que podemos aproveitar e, como disse o professor Boaventura, pensarmos que outras formas possíveis de estarmos juntos é que existem para o futuro. Eu queria aqui chamar a atenção para alguns pontos que me parecem interessantes, mais no sentido de ajudar a refletir, mas também poder gerar aqui perguntas e discussão entre nós todos. Há uma questão aqui que me parece importante, que é nós como cidadãos, como cientistas sociais, preocupados com estas questões, mas também os cidadãos em geral, sobre estas tensões que a vida de todos nós tem vindo a experienciar, onde há muitas contradições entre aquilo que é a vida do nosso espaço privado, não é? das nossas casas, de todas as solicitações que nos são feitas e depois uma outra vida mais que continua a existir em paralelo com essa e que é a nossa vida profissional, de exigências profissionais, de tudo aquilo que continua a girar, apesar de parecer que não. E, portanto, eu queria chamar aqui a atenção para essa tensão que existe e que eu acho que deve ser discutida e deve ser pensada, porque ela vai ser cada vez mais permente nas nossas vidas e não vai desaparecer rapidamente. E, portanto, ao mesmo tempo que nós somos, nos é exigido profissionalmente em termos daquilo que é não só a nossa formação, a nossa educação, as nossas respostas profissionais, somos, digamos assim, autorizados a ficar em casa, a tomar conta de quem mais precisa, a cuidar das pessoas, dos filhos, da família, e, portanto, aqui esta quase permeabilidade entre o espaço profissional ou público e o espaço mais privado é uma questão que me preocupa e que acho que preocupa a todos nós e com a qual nós não sabemos de facto lidar. Portanto, temos que arranjar aqui algumas, eu deixava esta questão no ar, porque me parece importante, e nós, em alguns dos cenários que nós programámos aqui para a frente, essa questão vai ser certamente discutida e refletida. Por outro lado, nós também sabemos que esta questão das alternativas, que já foi falado o Grupo Estou Boa Aventura, ela aparece-nos aqui como perimente, caso contrário, sentimos-nos aqui num espaço de, que não há respostas e que não há propriamente soluções. não me parece que seja assim, ou pelo menos quero acreditar que não seja assim, senão decidiria fazer outra coisa na vida. E eu acho que aqui a grande questão é como é que nós alteramos estes nossos modos de vida sem necessitarmos da desculpa de uma pandemia que nos obriga a fazê-lo, não é? Portanto, essa alteração destes modos de vida é que poderá provocar a alteração das nossas formas de estar com os outros e diminuir se possível aquilo que é, aquilo que são as desigualdades que nós todos temos visto acontecer nos últimos tempos e que estão agora mais visíveis. Eu chamava aqui a atenção e não me querendo alongar muito mais para três, eu ia-lhe chamar desafios que nos podem ajudar a pensar sobre estas alternativas. O primeiro desafio tem a ver com a necessidade que nós temos de falar mais uns com os outros. O que é que isto quer dizer? Eu falo aqui um exemplo, por exemplo, das políticas públicas e da forma como os políticos estão cada vez mais a afastar daquilo que são as pessoas para quem são feitas essas políticas. Portanto, eu diria que há aqui, parece que há haver aqui uma contradição, não é? Numa altura em que nós somos chamados a ficar distantes, isolados, não é? o que parece que vai acontecer é que essas políticas vão ser cada vez mais afastadas daquilo que são as necessidades das pessoas. O que me parece é que temos que arranjar novas formas de proximidade e novas formas de adequar aquilo que são as políticas, aquilo que são as necessidades das comunidades, das vizinhanças, dos bairros, etc, etc, etc. Esse seria um primeiro desafio de como é que se faz isto nesta altura, como é que se faz isto daqui para a frente. E depois também esta atenção àquilo que nos é próximo, não é? Àquilo que está, ou que esteve sempre próximo de nós, mas que nós temos insistido em não ver, que é os vizinhos que habitam na casa à frente, o bairro que necessita de estratégias de intervenção para as quais nós nunca tivemos tempo de olhar, não é? Eu acho que este nosso obrigar a ficar num sítio também nos pode obrigar a olhar para esses contextos de uma outra maneira e se calhar eles vão passar a ter uma importância maior nos próximos tempos e nós como cientistas sociais e pessoas preocupadas com o mundo que nos rodeia podemos aí encontrar um novo fogo que nos ajude a ficar mais próximos, apesar de nos dizerem que não, que temos que ficar afastados. Parece haver aqui uma contradição, não parece que ela se vai efetivar, eu acho também que por uma questão de sobrevivência essas brechas vão ser abertas, as pessoas não vão continuar a conseguir viver isoladas e em setores diferenciados por muito mais tempo, por uma questão de sobrevivência mental, social, psicológica, etc. Em terceiro lugar chamava aqui a atenção também foi já referido mas sobre a necessidade de nós termos de pensar uma nova forma de sociedade civil capaz de procurar alternativas, de criar estas brechas baseadas nos princípios da solidariedade, da atenção ao outro, da forma como temos que nos relacionar mais com o meio ambiente porque vivemos tão apressados, tão cheios de coisas, tão cheios de exigências que esquecemos de trabalhar e de nos formar para a relação com o meio ambiente. A maior parte de nós, falando obviamente de uma forma generalista, temos muito pouca relação com o meio ambiente que nos circunda, mesmo nas cidades, ele existe e portanto é muito pouco aproveitado. E essa atenção a esse contexto vai se tornar muito mais óbvio parece-me a mim nos próximos tempos e acho que é importante nós pensarmos como. Por fim, e para terminar e sempre quero alongar mais, eu deixava aqui uma reflexão sobre o conceito de família. Todos nós fomos educados para um conceito de família bastante tradicional, bastante ligado àqueles que são as pessoas que vivem na nossa casa, aos nossos entes diretos e pouco mais. E portanto eu acho que a reformulação deste conceito de família o que é que é a nossa família nos pode ajudar a trabalhar a relação com o outro, a relação com o vizinho, a relação com o amigo que vive no prédio ao lado, etc, etc. E portanto parece-me aqui que este conceito de família está completamente desadequado àquilo que são as necessidades que hoje temos todos, nem que seja para podermos apresentar alternativas de resistência a esta imposição de isolamento que todos estamos e vamos continuar a estar que nos estão a exigir. Acho que não me vou alongar mais, obviamente que agora os meus colegas também darão os seus contributos, tentei também um pouco partilhar com o vós aquilo que me preocupa e aquilo que me... e das palavras do professor Boaventura também as possibilidades que nós temos, porque acho que é de facto um tempo difícil mas que tem aqui muitas possibilidades de trabalho e de reflexão conjunta sobre estas questões. Obrigada, Cláudia. Obrigadíssima, professor Boaventura. É um prazer, é uma hora estar cá com vosco. Queria acrescentar e alinhar-me ao que eu disse uma hora no início. O trabalho da comissão foi muito bom, foi um prazer trabalhar juntos e encontrar-nos nesta altura tão difícil. O que eu tenho preparado eu preparei um pequeno texto sobretudo para ser compreensível quando eu falar e é um texto que dialoga muito com o que disse a professora Boaventura mas também o que falou a Cláudia. Especialmente quando ela disse que uma nova ideia de família teria de ser digamos ao centro, o foco do nosso ativismo e da nossa produção intelectual e política e uma ideia de família que não tem nada a ver com o sangue mas tem a ver com comunidades que se interseguem digamos que tem que tem a ver com muitos níveis de cuidado autocuidado e cuidado da terra que é um dos pontos que eu queria tocar nesta breve fala. tentei de relacionar a questão do impacto da pandemia na sociedade nas ciências sociais e para o SESH com os meus estudos mais recentes que têm a ver com a relação entre catástrofe e monstros. portanto a pandemia é o medo da catástrofe ou seja do medo do que os monstros e as catástrofes como disse o professor que estão na temporalidade aparentemente passada mas que continuam no presente através do extrativismo e da exploração fora do ocidente e em alguns lugares do ocidente que estão para lá da linha abissal entre no espaço da modernidade decadente quando digo modernidade decadente está relacionado a feito que a nossa modernidade já não está estruturada pela ideia de que um progresso é um progresso fabuloso mas tem muita consciência dos resgatos dos riscos e da violência do progresso e quando a realidade estas mesmas catástrofes como as pandemias como disse o professor Boaventura são resmultados das violências coloniais por coloniais e do capitalismo ou seja é resultado de uma aceleração neoliberal a nível global normalmente na minha articulação falo sempre de uma sorte de dualismo entre os assim dito lugares do desastre ou lugares para os desastres dentro do pensamento branco ocidental e heteronormativo digamos da ideia que os nossos são lugares onde o desastre acontece e depois há lugares onde os desastres estão para acontecer ou têm de acontecer para sustentar como disse o professor Boaventura o nosso privilégio e o medo é que a geografia de divisão entre os dois mundos já desapareça portanto o medo do Covid com todas as mídias que estavam focadas no que estava a acontecer a nós cá e agora excluindo o que estava a acontecer em outro lugar parecia-me falar muito do medo de que a geografia das distinções desapareça e portanto que a temporalidade do que falava o professor a temporalidade do passado e do digamos de lá invada o espaço de segurança que é o espaço do nós reestruturado através de uma ideia muito autoritária da distância entre pessoas e de controle social e de política e necropolítica muito digamos muito fortes que não são nada diferente do que a última etapa de um processo muito longo digamos que o que é que aconteceu começou na China provavelmente e portanto o mundo de lá que é muito próximo mas ainda está a ser concebido como alguma coisa distante chegou a materializar digamos a fraqueza de um sistema desigual fundado sobre a privatização e a dispensabilidade quando falo de dispensabilidade eu falo de sujeitos racializados pobres idosos que parecia ter sido limitada digamos pelo sistema estatal fundado sobre o estado social e o controle biopolítico e agora aquela mesma dispensabilidade mostra-se muito violenta suportada por uma razão que se vende como universalista o medo como dizia é que a geografia e a história viram-se contra portanto a ideia do apocalipse é um apocalipse para quem? para nós nós quando o nós é um nós muito euro e ocidente céntrico nesta visão digamos que mais uma vez este ocidente que lidera a solução portanto repetindo também os erros do passado e continuando a produzir erros que afetam de uma forma muito diferencial é uma visão ocidente cêntrica porque oculta tanto as complexidades das relações planetárias entre fenómenos fenómenos que feministas físicas como a Karen Barat chamariam de interactivos ou que são de interdependências entre seres humanos seres não humanos e não seres digamos oculta constantemente o fato que há uma hierarquia muito clara e que está à base mesmo do que está acontecendo e continua a construir uma utopia que parece a fantasia de Atreio na versão antropocénica da história infinita portanto tudo o que está é contradicente de ficar fora e eu estava a refletir também sobre uma segunda questão que é uma solução no sentido que relaciona-se muito com o que a Cláudia falava o que ela estava a dizer da família é uma família no que temos de rever ou desconstruir a relação entre cuidado de si ou autocuidado cuidado das outras e cuidado da terra que eu não vi nos mídias uma coisa que assustou-me muito que ninguém a parte de reconcidir ou dar uma olhada um bocado a questão genealógica do que estava a acontecer do que está a acontecer é a ideia que ninguém falava do que significa ficar medidas de contenimento ficar na casa portanto uma relação entre o cuidado dos outros o cuidado de si e o cuidado da terra e portanto eu fui rever o pensamento feminista negro da Audrey Lorde também da Sarah Ahmed para ver o que ela disse sobre o cuidado de si porque é o que o professor Boaventura estava a dizer a proposta de se proteger portanto cuidar de si nunca desligado de cuidar dos outros e cuidar da terra se proteger que inclui os outros e incluir terra e portanto de uma forma que acho eu que permitiria de limitar as violências domésticas permitiria de limitar o autorismo do Estado daria a possibilidade de olhar para as contradições de uma forma mais solidária e com certeza de tentar que se é verdade que a pandemia irá voltar cada sete anos o mundo que nós achamos bom que é o mundo solidário não desapareça com a catástrofe e acho para concluir que sim este é um desafio muito grande para uma sociedade que não é nacional é planetária e é um desafio muito grande para as ciências sociais porque tem sempre de ser muito militante e o SESH para que fique sendo o lugar onde se encontra o ativismo a militância um pensamento ativo e proativo e é só isso obrigado então olá muito boa tarde a todos em primeiro lugar queria agradecer aos meus colegas da comissão este grande trabalho coletivo não só pelo trabalho em si mas pelo prazer que eu tive em discutir e em partilhar esta organização com eles depois agradecer aos vários participantes que estão aqui a brindar-nos com a sua presença e claro ao professor Boaventura por nos obrigar a refletir e a pensar sobre estas temáticas obviamente agora seria muito mais ficar a pensar sobre o que teve a ser dito do que tentar partilhar alguma coisa que vai fazer mais ou menos sentido mas vou tentar arriscar essencialmente partilhando alguma opinião pessoal sobre este caminho que nós fomos aqui percorrendo com a própria pandemia notem para mim eu vou atuar começando com a minha experiência pessoal e situada vejo-me como um economista e como português relativamente normal digamos assim a primeira reação foi uma reação de alheamento à realidade quando as primeiras notícias surgiram da pandemia na China era uma realidade muito distante tão distante como uma série que eu estivesse a ver no Netflix nunca imaginei que essa realidade pudesse saltar de facto para este lado para a nossa realidade material e quando esse salto aconteceu o sentimento é o sentimento de choque de sentirmos que a nossa vida cotidiana de facto se vai alterar de forma quase radical e profunda durante o período de confinamento uma das coisas que acredito que tenha acontecido em muitos de nós foi alguma sensação de esperança a esperança da mudança da transformação da tal transição para algo que poderia ser mais desejável nos últimos tempos tenho começado a desenvolver outro sentimento que eu vou chamar de dormência que é a esperança está-se a desvanecer e está esta dormência eu acho que está muito ligada ao segundo cenário que o professor Boaventura traçou que é a ideia que há forças que são demasiado intensas e que vão tentar trazer esta situação nova para se autoprotegerem neste caso falo do capitalismo contemporâneo e vejo aqui o capitalismo contemporâneo nessa visão muito criadora de parte substantiva dos problemas que nós temos aqui a depararmos hoje dito isto os impactos da pandemia têm sido muito diversificados diversificados e diferenciados quer a nível individual quer ao nível das comunidades quer ao nível dos territórios e eventualmente será esse o aspecto que a mim como investigador me interessa mais perceber a diversidade de respostas dos diferentes territórios mas uma coisa é certa é que os territórios que já eram mais fragilizados são também aqueles que sofrem mais com a própria pandemia isto desenvolve um esforço ou vai crescer de um esforço muito grande das ciências sociais e da economia em particular deixem-me focar um bocadinho no papel da economia que é de onde eu acabo por partir mas acho que a economia é uma ciência que se precisa reconstruir a partir desta crise não o fez na crise anterior poderia ter-lhe feito poderia ter aprendido muito mais mas esta poderá ser uma oportunidade se nós acreditarmos mais na esperança e menos na dormência como eu estava a sublinhar há pouco a economia enquanto ciência de facto eu acho que pode ressurgir no sentido de se tornar cada vez mais plural e entender aquilo que é verdadeiramente o seu objeto hoje nós quando entendemos a economia já não entendemos só a economia dos mercados estou a falar quando nós não nós cientistas sociais não nós pessoas estamos aqui a ver esta sessão mas nós o público em geral quando falamos de economia no telejornal a economia já é muito mais do que era a economia há três ou quatro meses e isso permite-nos não só pensar em investigação porque eu acho que na investigação esse caminho já estava a ser traçado mas essencialmente no ensino que é algo que tem sido muito digamos assim entre aspas resiliente à crise o ensino da economia apesar de nós todos concordarmos que grande parte dos modelos estão desatualizados que as teorias são bastante irrealistas e partem de pressupostos frágeis o ensino da economia é largamente o mesmo há décadas e reproduz essas insuficiências que nós vamos sublinhando até na nossa investigação no SES sobre aquilo que é o entendimento das economias neste sentido um dos aspectos que eu acho que é importante para a própria economia enquanto ciência é a recuperação daquilo que é o território de compreender as diversidades do território e que de facto a economia não pode ser mais uma forma de olhar determinados mecanismos da sociedade que são descontextualizados mas sim compreender essas especificidades muito concretas e que no contexto da pandemia se tornaram ainda mais evidentes deixem-me só partilhar uma ideia final já estamos com algum atraso que é sobre as próprias ciências sociais e a sua transformação e ligando com isto também um pouco com aquilo que o próprio centro de estudos sociais representa pelo menos na minha opinião como investigador fiz o meu doutoramento e fiz algum percurso no centro nos últimos 10 anos as ciências sociais acho que se vão transformar para naquilo que o SES tem vindo a promover ou deveriam se transformar se preferirem esta ordenação das palavras deveriam se transformar numa ciência mais engajada onde os valores têm muita importância e é algo que durante muito tempo foi discutido foi rejeitado mas eu acho que hoje em dia é evidente que o conhecimento é importante mas sem valores não pode ser sabedoria e nós precisamos é de sabedoria para tomarmos boas opções boas medidas de política e para construímos esse mundo melhor que queremos um mundo mais satisfatório no fundo ligado àquilo que é a vida boa a vida que pode ser bem representada pela metáfora do jantar dos estudantes que o professor estava a dizer onde as pessoas partilham ideias ficam felizes comem bem bebem bem e no final estão satisfeitos e a vida satisfatória uma vida feliz é essa vida que só pode ser resolvida por via da sabedoria e não por via de dados ou de estatísticas simplistas ou de entendimentos parcelares daquilo que é a realidade e isso só com sabedoria e só com enquadramento e nesse aspecto eu acho que o SES tem um papel importante e tem um histórico que representa aquilo que pode ser o futuro é claro que o futuro será aquilo que nós construímos dele e neste caso há várias ameaças de distopias não deixemos nós as distopias vencerem teremos utópicos então muito obrigado eu deixo só o convite para estarem connosco na próxima semana às quatro numa sessão que tem como título a conciliação do trabalho científico com a pandemia em que serão oradores os nossos colegas Tiago Castelo e Mónica Lopes com comentários da Adriana Bebiano e meus e portanto gostaríamos muito também de vos ter presentes na próxima semana agradecer uma vez mais ao professor Boaventura e aos colegas da organização por esta sessão de lançamento que acho que foi um sucesso Mauro quer encerrar? Gostaria antes de tudo agradecer a brilhante apresentação do professor Boaventura que está acompanhando este período da pandemia já publicou um livro escreveu vários artigos então está acompanhando e nós vamos vamos acompanhando esta importante reflexão que o professor Boaventura está 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 nos oferecendo eu gostaria também agradecer todos os os comentadores e a participação de todos de Portugal e de outro e do Brasil de todos os participantes e sua sua ativa participação e nos vemos a próxima terça-feira e a próxima terça-feira